E na oitava reportagem especial sobre os 109 anos de Três Lagoas, hoje vamos recordar um pouco de como era não só Três Lagoas, mas toda essa região, né? Com o passar dos anos, com a chegada do progresso, muitos pontos da cidade e região passaram por uma grande transformação. Acompanhe a reportagem especial que eu preparei juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Quem vê Três Lagoas atualmente com tantas casas, prédios, condomínios, indústrias e até shop center, não imagina como era a cidade há mais de 50 anos. Mas nós temos memórias vivas e lúcidas que se recordam bem os tempos em que Três Lagoas era uma pequena cidade do interior. Seu Marinho da Silva Lata tem 95 anos. Ele e a esposa, Cleusa Freitas Lata, de 78 anos, vieram de Inocência para Três Lagoas há quase 50 anos. Mas antes mesmo de se mudarem para a cidade, eles vinham muito para Três Lagoas. Marinho Lata conta que aos 15 anos veio da fazenda em que morava na região de Inocência para estudar em Três Lagoas a cavalo. Eu vinha a cavalo. Depois disso é que essa estrada, quando nós íamos aqui, era desse caminhão. Eu ainda era sorteiro. Aí casei, fiquei na fazenda, o meu pai doou a fazenda para nós, eu fui de cuidado do que é meu e fiquei lá, desabecendo com a fazenda e a mulher aqui, me dando assistência lá e aqui. E quando se mudou para Três Lagoas, se recorda bem como era. Três Lagoas era uma cidade morta. Um morador aqui, outro adiante, era aquele paradeiro. Era um areão por carro, aí enterrava os nigeriões na rua. Seu Marinho Lata se recorda, inclusive, da época em que não só Três Lagoas, mas a região da Costa Leste eram desprovidas de infraestrutura. As rodovias na região, hoje asfaltadas, na época era terra e para chegar a Três Lagoas era maior dificuldade. Essa região era um sertão bruto. Um sertão bruto. E saía da fazenda e via moradora aqui. Marinho Lata era pecuarista, tinha uma fazenda no município de Inocência. Durante anos, viu toda essa região da Costa Leste tomada por mato e gado, mas com o passar dos anos, viu a plantação de eucalipto tomar conta dessas terras. Eu apoiai mais no pecuarista. Eu fui criado de como um pecuarista na vida de fazenda. Essa vida de eucalipto é outro modo de agir. Existem muitos pontos em Três Lagoas que passaram por uma grande transformação ao longo dos 109 anos da cidade. Um deles é este daqui, o Terminal Rodoviário de Três Lagoas, que foi inaugurado em 1978 na gestão do ex-prefeito Rami Stebbit. Esta região aqui da cidade, conforme se recorda o nosso entrevistado, era tudo mato e eles catavam guavir aqui no local. Marinho Lata tem boas recordações de Três Lagoas. Ele lembra da época em que o Hospital Auxiliadora era bem pequeno. Não tinha toda essa estrutura, essa modernização de hoje, quando o pecuarista e produtor rural fornecia alimentos para o hospital. O hospital era um pavilhãozinho muito pititico. O senhor fornecia produtos para o hospital? É. E aquela igreja matriz era uma igreja muito pequena, pititica. E hoje mudou totalmente, né? Este, Nossa Senhora, não dá nem para pensar. O tanto que Três Lagoas melhorou, viu? Hoje tem tanta indústria, tem aquele fórum, que se chama, shopping, tem tudo. Então é uma beleza Três Lagoas, viu? Ao lado da esposa Creuza, Marinho Lata teve três filhos e quatro netos. Mas a família dele é grande em Três Lagoas e região e se misturam com outras famílias tradicionais da cidade, como os Garcias e os Castros. A esposa conta que eles vieram para Três Lagoas para estudar os filhos. Primeiro eu morei na fazenda e depois meus filhos cresceram um pouco e vim para estudar. E ele ficou na fazenda e aqui, lá e cá. Marinho Lata gosta de conversar e relembrar os acontecimentos em Três Lagoas. Afinal, são 95 anos de idade. São muitas histórias e fatos para serem recordados. Mas o que ele mais sente saudades mesmo do passado são das velhas amizades. Eu tenho saudade aqui dos meus amigos velhos, que eram parados e tudo, mas é que os amigos da gente aqui, né? Hoje está tudo modificado, as amizades, está tudo diferente. Eu tenho saudade dos meus amigos velhos. Antigamente se fazia amizade fácil, conversava, né? Hoje está diferente. Batia papo? Batia papo, ia mostrar a casa dos outros, fazer o aniversário. Eu debutia aquela fogueira de São João, é isso.